Quer emagrecer comendo gostoso? Então vem comigo! Gente, nessa alimentação saudável que eu estou fazendo, eu fiz para emagrecer, agora estou fazendo para manter o peso, né? Então, o vinagre de maçã é um alimento fermentado que possui propriedade antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana. E é por isso, pode ser usado para auxiliar no tratamento de acne, proteger contra doenças cardiovasculares e prevenir o envelhecimento precoce. O vinagre de maçã possui uma série de benefícios para a saúde. Ele pode contribuir para o emagrecimento, conta com ação antioxidante, protege o fígado, pode prevenir o diabetes, cãibras, tem ação diurética e pode melhorar as articulações e a digestão. O vinagre de maçã possui boas quantidades de ácido acético. Ele ajuda a emagrecer, controla a diabetes, melhora a digestão, ele reduz o açúcar no sangue, a perda de peso, que é por isso que eu tomo, eu sempre tomo assim, pessoal, pego uma colherzinha de sopa e coloco num pouquinho de água e tomo. Mas o que eu mais uso mesmo é na salada. Eu coloco bastante na salada e já ajuda também, né? Ele fornece energia para os músculos e ele tem a prevenção à anemia. Então, o vinagre de maçã aqui, ó, como vocês veem, ó, eu coloco na salada. Um já acabou, como eu mostrei para vocês, tem o outro já cheio e o outro já está pela metade. Então, para quem está querendo comer uma comida mais saudável, o vinagre de maçã não pode faltar, gente. Ele é muito bom mesmo. Deixei aqui alguns benefícios do vinagre de maçã. Espero que vocês gostem, curte, compartilhe o vídeo, deixe uma mensagem que eu vou amar responder vocês. E fica ligadinho, sempre estou postando vídeos aí com dicas e benefícios para vocês. Está dando certo comigo e estou compartilhando com vocês. Obrigado de coração, fique com Deus e eu fui!